Que aí o Cearol é louco, ele deu uma lapada lá de 100 e lá vai mil e ganhou. Mas o do Cearol foi isso. Eu falei uma cor, ele foi em outra cor. E é isso, Mito. No vídeo de hoje, o Luqueta tinha tretado com o Nobru por causa de dinheiro emprestado. Eu vou mostrar algumas partes aí para você entender essa treta. E o Cearol, então, falou que também prestou dinheiro para o Luqueta e também teve problema. E aí, continua essa treta. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal para se manter informado e bora ir para o vídeo. Foi ele mesmo que respondeu isso aqui ou é fake? Você me acharia porque não pagou? Foda estar devendo e querer ditar a forma de como que ia pagar. Mas serve de exemplo para muitos e não misturar amizade com esse bagulho de dinheiro. Torço pelo sucesso dele. Nobru, eu vou falar para tu aqui, mano. A gente já morou junto, tá ligado? Eu pagava uma parte e você outra. Agora você quer que eu pague 13,5% a mais do valor. Porque o bagulho demorou um mês. Que investimento é esse, velho? Tá ligado? Repetindo. Você teve a escolha de levar isso à tona. Você agiu por impulso. Então, depois dessa treta que teve o Nobru e o Luqueta, o Cearol decidiu comentar e falar sobre o assunto. E também o Luqueta reazeu e respondeu o Cearol. Então, veja aí. Dá o caloteiro da peste. Vamos ver isso aqui. Qual treta? Do bagulho do dinheiro lá? Dinheiro é foda, mano. Já tive problema também com dinheiro. Com o Luqueta. Tive uma vez um problema de dinheiro com o Luqueta, mas preferi não expor. Ele não fala nada. A vida que segue. Mas o problema que, teoricamente, o Cearol falou que teve comigo não foi um problema de dinheiro emprestado. Não foi nada não, velho. Tá ligado? Tipo... Sei lá, né? Agora que um fala, todo mundo quer falar, né? Tá ligado? Pra eu ser o filhado da puta, o cuzão, o desgraçado da história. Entendeu? Mas, porra, o Cearol amo ele, guarda ele pra caralho, tá ligado? Porra, não considero um problema não, mano. O resumo é, tipo, eu e o Cearol... Mano, isso faz uns três meses e quatro. A Caju ainda tava grávida, tá ligado? Eu e o Cearol tava compartilhando banca. Aí eu falei, Cearol, vai no azul. Ele foi no vermelho. Perdemos. Aí eu falei, viado, eu falei azul. Tu foi no vermelho. Sendo que cada um dava um acal. Tá ligado? Esse barro de aposta tá acabando com as amizades, mano. Eu falei, vai no azul. Ó, eu dava um acal, o Cearol é outra. Aí eu falei, vai no azul. Ele foi no vermelho. Perdemos. Foi isso. Tá ligado? Aí ele falou, viado, se f***, tá não sei o quê. Só que aí o Cearol é louco. Ele deu uma lapada lá de cento e lá vai mil e ganhou. Aí resolveu. Ele foi dormir. Eu fui dormir em fé. Tá ligado? Mas o do Cearol foi isso. Eu falei uma cor, ele foi em outra cor. Tá ligado? Foi isso. Entendeu? Mas o povo fala assim, já tive um problema com o Luqueta relacionado a dinheiro. Como se eu fosse o desgraçado. Aí lá vem a treta lá do Noblu. Porra, eu não pedi dinheiro pro cara emprestado. Tá ligado? É o que eu falei. Eu não cheguei e falei, Noblu, meu Deus, tô necessitado. Preciso de dinheiro. Me empresta. Não, não foi isso. O dinheiro tava na plataforma lá parado. Ele não tava conseguindo sacar tudo de uma lapada só. Porque tem um limite de saque por semana, ou por mês, ou por dia, não sei. Tá ligado? O dinheiro tava preso. Eu fui jogar, pegou fogo em tudo. Depois de um mês na hora de pagar, eu fui pagar. Ele botou um juros mais alto do que eu esperava. Eu falei, não vou pagar os juros. Aí já foi pra internet falar como se eu fosse o filha da... Como se eu não quisesse pagar. Eu falei, não vou pagar esses juros tão altos. Mas eu vou pagar. Mas num momento algum eu falei, não vou pagar. Tá ligado? Falei, não vou pagar os juros tão altos. Só isso. Entendeu? Só que, pô, doideira, mané. Tá ligado? É pica. Tava gravando anúncio de quê hoje? Mano, tava gravando um anúncio aí de um bagulho, tá ligado? Que graças a vocês é a papai do céu também. A todo mundo que me acompanha todo dia aí. Deu certo. Entendeu? Porque se fosse depender dos outros aí, de agência, disso, daquilo, eu ia tá f***. Então graças a Deus aí eu vou atrás do meu, faço o meu. Mas no final o povo quer dar uma, né? Uma velha pescada quando nós consegue, né? Mas e aí, na sua opinião, quem está certo? O Luqueta ou o Serol? Comenta aí na sua opinião sua lendada. E também, deixa aquele famoso like e ative o sininho aí no canal para ver mais conteúdo. E se você quiser assistir outros vídeos, tem um aqui, tem outro aqui. Aqui é meu canal secundário. E esse daqui é pra você se inscrever no canal. Então se inscreva aí e é nóis!